Gente, essa é uma cachorra Que ama ser enterrada E ela fica parada Agora se mexe Ela se mexe não, deixa ela ir Ela fica aí o tempo de me deixar Bora, bora Vai ficar um negócio desse Ela quer de novo Bora, bora Bora, rapaz Vamos, depois vamos enterrar Vamos se enterrar, chega Deita aqui Aqui, vem Deita aqui, mete aí sim, bora Não é que ela deita Vamos lá, enterra, enterra, enterra Coisa mais gostosa Tá bom, enterra mais Eu vou trabalhar É que é mais Se deixar, fica de toda a gente De toda a gente quer ser enterrada Eu nunca vi um negócio desse não Tu morreu, se foi derrota Tu morreu, se foi Agora chorando Salve, salve, gente Começando mais um vídeo Aqui para esse canal Acabei de acordar E, gente Hoje eu vou só falar o básico Para vocês O que a gente está fazendo aqui A gente mudou de plano, gente A gente mudou de planos Do que a gente vai fazer aqui Peraí Gente, a gente vai É... Não está se escondendo Eita que não tem aula mais para ele Não Terminei, graças a Deus, Senhor Aleluia Gente, deixa eu virar a câmera Para vocês verem aqui A câmera Vocês lembram, né Que aqui tem uma descidinha aqui, ó Que aqui tem um batente, né A gente vai engoiar todinho aqui assim, ó Junto com o piso da sala Vai ser o piso da cozinha todinho Aí o que a gente já está fazendo Já colocaram terra aqui Para terrar Para ficar tudo plano, né Vocês entendem, né Ficar tudo planinho Já colocou aqui também, ó O gabiru está super Ó, já colocou aqui também Aí vai socar bastante aqui, viu, gente Está colocando terra em todo canto aqui já, ó Que vai aterrar tudinho aqui assim Junto Até o quintal Vai banheiro Vai tudo Aí é o que a gente vai fazer Hoje, gente Ele vai fazer aqui A laje daqui Isso, ó Ó, gente Já estamos começando Colocar aqui, ó Que é para ficar tudo Igualzinho Aqui, ó Colocar tudo ali Só colocou aqui assim, ó Porque aqui para tirar esse negócio Todinho ainda Aí Só vamos colocando aqui assim Vai ficar a coisa mais Bela, gente Porque a gente vai trocar a cerâmica, né Vamos colocar outra cerâmica diferente Aí já que a gente vai perder Essa cerâmica aqui A gente decidiu Aterrar tudinho, entendeu? Para ficar tudo no mesmo tamanho Tudo no grau Gente, agora eu estou aqui em casa Aqui está a maior bagunça Vou fazer o almoço agora Porque enquanto as pessoas Estão lá trabalhando, né O meu dever é fazer o almoço Todos os dias Então tenho que fazer o almoço Hoje eu vou cozinhar, né Uma galinha Vou Cozinhar feijão preto E fazer um arrozinho branco Basiquinho Uma saladinha e um suco Só Aí eu vou gravar um pouquinho para vocês Do que eu vou fazer aqui, tá bom? Gente, hoje eu vou cozinhar feijão preto Como eu falei a vocês Aí eu coloquei de molho Desde ontem Já para facilitar, né Quando a gente for Cozinhar, né Porque, pelo amor de Deus Bom, é muito duro os feijões Esse feijão preto, gente Eu vou fazer ele com charque E com Com mais salsinha Coentro, né Só vou fazer ele com coentro e charque Somente Porque foi assim que Mô mandou eu fazer Então eu vou fazer assim Não é para dar bagunça Porque está tudo bagunçado, né Porque Uma Morar em casa de mudança é horrível Duas A casa é pequena Tem que estar tudo dividido assim Dentro de caixa E a bagunça é certa, né Deixa eu pegar aqui o coentro Rapidinho Gente, só falar uma coisa a vocês Vocês acreditam Que a porta da geladeira caiu A gente está botando Botou um negócio embaixo Para ela fixar Porque caiu a porta da geladeira Olha o tal do pobre Não tem muita sorte, não Eu digo uma coisa Quando Está indo e não indo bem A gente sempre tem que ter alguma coisa Para a gente comprar Não sei se vocês já perceberam isso Sempre Vou botar aqui um pedaço de charque Ó Vou botar dois pedaços de charque Não é porque é muito feijão E eu já Em seguida Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui Para lavar Já vou colocar o coentro Isso aqui não tem muito não, né Só está no final Mas vou usar ele É isso aí A gente faz a comida Porque tem em casa, né Ok, esse agora eu vou botar no fogo Para cozinhar Gente, agora eu vou colocar um arrozinho no fogo Vou pegar a água aqui para lavar, né Eu lavo o arroz Não precisa nem lavar o arroz, né, gente Mas Mas Porém, porém, a calção, né Então pronto Sempre é bom E eu vou fazer arroz branco, gente Porque Estou pegando água aqui do balde Fazer arroz branco porque É feijão preto, né, gente Então Então é bom Com um arrozinho branco Sempre é bom Colocar no fogo agora Cozinhar, né Agora, gente Só falta cortar a carne Para colocar no fogo Vou cortar a carne E daqui a pouco Eu venho Mostrando como eu preparo ela Para vocês, tá bom Prontinho, gente Já botei ela para cozinhar aqui, ó No final que eu vou colocar o coentro, tá Para dar mais gosto Aí está cozinhando Já coloquei a carne para cozinhar Aí tem aqui O arroz cozinhando E o feijão Agora Vou só esperar E, gente Aqui eu botei normal É Batatinha É Cebola Tomate Botei tudo normal Como cozinhando galinha, entendeu É isso aí Bom, gente O arroz já cozinhou E A carne de galinha, gente Essa carne de galinha Está com cheiro maravilhoso Não foi porque eu fiz, não, sabe Mas porque está muito Muito gostosa mesmo E está o feijão aqui Que eu desliguei agora Vou deixar sair a pressão Não tem nem que ver, gente Feijão preto normal Só com chá aqui E coentro dentro Então é isso aí Esse é o almoço de hoje Já fiz a salada O suco E pronto Esse é um piso grosso Graças a Deus Que esse tanque está sendo feito Meu Deus Porque é para cavalo Quase que morri Ah, eu vou morrer Eu pensei que eu ia morrer Chico Cunha Tico Cunha Se você está feliz Se você está feliz Imagina em eu Por que você está feliz? Porque eu não vou descer mais Para tirar a terra Aleluia Gente, está aqui Todo mundo almoçando Tem um gaberro aqui Esse aqui não descola daqui não, né? Eu estou recuperando um pouco Minha força com galinha O amor está me comendo ali Os povo estão comendo lá Fala que eu não vou filmar os povo Comendo Pé já está demais, né? Então esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no canal E segue a gente nas redes sociais Robinho já dei decorado Como é, Robinho? É, eu comecei sempre assim Salve, salve Salve, salve, galera Começando mais um vídeo Ai, Benelê, Benelê, Benelê Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like E segue a gente nas redes sociais Beijos Ô, meu Deus Já está dando acostumada aqui Tchau, gente E até o próximo vídeo